Bom dia meus amigos! Bora lá na savana mexer nos pneus Botar dois pneus novos na dianteira Fazer os pneus novos na dianteira Passar a roda da dianteira pra tração Se dá tração, passar no grupo Esse é o rodízio de pneu lá Já vou aproveitar e pedir para eles alinhar Com que esse alinhamento está fora, assim, os pneus Meu tio aí tá cedo, cheguei a meia-noite Todo mundo ali ainda acordado, tava no cerveja E comendo carne Fui dormindo aqui no meio da manhã Fiquei em casa cedinho achando que ia dormir, né? Tomei frio no fiote O banqueiro aí agora eu consigo dormir ali na savana Ali explica o que a gente tem que fazer O Wesley lá e... E daí eles se viram Aí eu vou, I'm in the mirror Aí depois eu vou lá no banqueirão descarregar E vamos ver se descarregamos de novo daí Pra subir que essa semana vai dar três Semana vai dar boa Tem que dar boa Fazer render, produzir Corre tia! Exposição de levantar cedo pra correr Eu levanto cedo e fico vegetando E eles me levantam pra ir correr, olha Coragem! Meu Deus do céu! Tem movimentos! É! Que que deu aqui, cara! Que que o cara fez lá! O que está acontecendo? É só por Deus A terça-feira do amanhecido Todo mundo atrapalhado Que show, né? Os pneuzitos trocados Nossa senhora, eu dormi Expliquei pro cara o que era pra fazer Aí peguei e botei pra dormir Que preguiçoso que eu tô Agora vamos ali no boqueirão descarregar Pra ver o que vai acontecer Qual que vai ser a boa Nem sei, nem sei Tô com fome Ai, fiquei inota Vou mostrar pra vocês o valorzinho do pneu Quanto que tá cada pneuzito Deixa eu ver aqui Ali ó Dois pneus deu seis mil e quinhentos reais Dois pneuzinhos Dois, dois Dois Sabe quem é dois pneu? Se seis mil e quinhentos reais Cê tá doido É muito caro Três mil e duzentos e cinquenta cada pneu Tu é louco Vai aonde, né? Aí tá, vou pular dois mil e quinhentos e pagar seis mil e quinhentos É pra acabar, né? Não, sobra nada Só os boletos pra pagar Ainda tem gente que acha que o caminhão dá dinheiro O caminhão enriquece, que não sei o que Tu é louco É pra acabar, meu Deus Chegamos aqui na J.E.A Ai, cê tá doido Vou soltar as cintinhas aqui Dois cintinhas só Tô com a balança quebrando Meu Deus Vou soltar essas duas cintas pra descarregar E nós e carregar A máquina mortífera, né? Tu é louco Que preguiça Que preguiça do que eu O meu enlonamento aqui dos negocinhos Nem mexeu Sai daí, corda Ó O meu enlonamento do vadio Deixa eu ver, louco Sobrou um pneuzinho Tá estourado Famer Famer Famer